Olá, psicólogas e psicólogos, queria cumprimentar e saudar a todas as psicólogas, psicólogos, aos estudantes e à sociedade em geral que nos acompanha através desse vídeo. Cumprimentar a nossa parceira, companheira de luta, a Ângela Soligo, que está aqui comigo, a presidente da BEP, a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia. Acho que a maioria de vocês já me conhecem, eu sou Ana Sandra Fernandes, presidente do Conselho Federal de Psicologia, e nós estamos aqui hoje juntas, representando as duas entidades, para falar um pouquinho com vocês sobre, nesse momento de crise que a gente vive na nossa situação de pandemia, sobre a questão específica dos estágios para a formação, especificamente aqui em psicologia, e a gente queria contar um pouco para vocês desse processo, e aí nós dividimos, né, Ângela, esse momento em dois tempos, né, e aí eu vou já imediatamente passar para você a palavra, para que você possa contar como é que tem sido feito esse trabalho até agora, que nós fizemos em conjunto, né, a BEP, em parceria com o CFP, e aqui incluindo também os Conselhos Regionais de Psicologia, que compõe o sistema Conselhos, e aí a gente dividiu em dois tempos, para que você pudesse começar falando um pouquinho desse processo, desse percurso que nós fizemos até aqui, e aí depois eu começo, eu entro, então, para falar o que que nós temos de proposição, do que que nós vamos fazer daqui para frente, a partir dessa pauta que está colocada. Seja muito bem-vinda, Ângela. Olá, Ana Sandra, é um prazer estar com você, ao menos, estamos desta maneira remota, mas estamos juntas, e estaremos juntas, continuaremos neste percurso, como colegas, como representantes de duas instâncias nacionais importantes, que é o Conselho Federal de Psicologia e a Associação Brasileira de Psicologia. Cumprimento aqui as colegas e os colegas psicólogos, docentes de psicologia, coordenações de curso, estudantes de psicologia. Eu vou começar a minha fala afirmando e reafirmando a defesa necessária, intransigente, da formação, do ensino superior de qualidade, em todas as áreas, em todas as instituições. Nós defendemos uma educação de qualidade, nós defendemos uma educação para todas e todos, e defendemos este ensino superior que seja valorizado daquilo que representa para o nosso país, nos conhecimentos que produz, e que sejam valorizados seus docentes e seus estudantes. Com esta perspectiva, nós temos discutido o tempo todo a nossa formação em psicologia. Essa discussão não começa agora na pandemia. Nós tivemos um processo longo de um ano e meio de revisão das nossas diretrizes curriculares nacionais, um processo democrático, amplo, que resultou numa proposta de diretrizes que afirma o nosso compromisso com os direitos humanos, com uma educação generalista, com a inclusão e com a presencialidade. Uma formação que exige presença, pelas características da nossa área, da nossa profissão. Essas diretrizes, que são as de, chamamos agora diretrizes de 2019, elas foram aprovadas no Conselho Nacional de Educação, no final de 2019, apenas aguardam homologação do MEC. Então, nós temos discutido formação juntos, CFP, o Sistema Conselhos, a ABEP Nacional com seus núcleos, as coordenações de curso, docentes e estudantes. Neste início de ano, todo mundo, assim como o Brasil, se viu atropelado por uma grande pandemia, que todos estamos vivendo e que nos impôs isolamento social necessário. Quero dizer aqui que todos nós defendemos a vida e sabemos da necessidade desse isolamento. Então, a partir do isolamento, nós começamos a pensar como ficava e como fica a nossa formação. Lá em março, em parceria, Conselho Federal, Federação Nacional dos Psicólogos e a ABEP, construímos um primeiro documento que trazia os primeiros ordenamentos legais vindos do MEC sobre como deveria funcionar o ensino superior na pandemia, que foram aquelas portarias 343, 345, 349. E essas portarias diziam explicitamente que as disciplinas presenciais poderiam ser transportadas transportadas para meios remotos, mas que práticas, estágios e laboratórios estavam vetados em meios remotos e que, então, deveriam ser realizados posteriormente. Bem, além desses regramentos, nosso documento trazia os princípios das diretrizes curriculares, trazia os argumentos em favor da presencialidade, trazia os questionamentos a respeito de acessibilidade, porque nós já sabíamos, nós já tínhamos dados, inclusive dados do IBGE e do INEP, nos mostrando que as tecnologias e a internet não são acessíveis a todos no Brasil, inclusive as e os estudantes do ensino superior. Portanto, nós construímos o primeiro documento e seguimos dialogando com a categoria. Entre março e até agora, realizamos eventos, diálogos online, diálogo nacional, diálogos menores, regionais, promovidos pelos conselhos regionais que convidavam o núcleo ABEP, ou promovidos pelo núcleo que convidavam os conselhos, ou que organizavam juntos, às vezes chamados por coordenações de curso, às vezes pedidos por estudantes. Então, foram muitos os encontros, muitos os diálogos, sempre na perspectiva da defesa da formação e na perspectiva de garantir a presencialidade nas práticas e nos estádios. Também nos preocupava, não só a precarização das experiências de estágio, as impossibilidades, mas também uma perspectiva de perenização dessas experiências da emergência. Bem, vimos fazendo essas discussões. Em maio, o Conselho Nacional de Educação soltou um parecer em que sugeria a flexibilização das práticas e estágios para também acontecerem nos meios remotos. E, uma semana depois, esse parecer é homologado. Aliás, foi um pouco mais de uma semana. Neste meio tempo, a Secretaria de Regulação do Ensino Superior mandou ofício às instituições dizendo que estágios e práticas são vetados. Então, as coordenações, os supervisores ficaram com duas orientações. Uma do CNE que dizia, flexibilizem. Uma das séries que dizia, não flexibilizem. Nós sentimos, então, necessidade de, em diálogo, em diálogo entre as duas entidades, ZABEP e CFP e também em diálogo, com uma escuta das coordenações, com escuta dos conselhos regionais, produziram um segundo grande documento em que trazíamos, novamente, vários arrasoados de natureza legal, de natureza técnica, de mérito, de natureza ética e também considerando as questões de acessibilidade. E, neste documento, novamente afirmamos o nosso compromisso com as diretrizes curriculares nacionais e afirmamos a necessidade da presencialidade na formação em psicologia. Bem, muito pouco, acho que uma semana depois que sai o nosso documento, esse documento foi enviado às séries, foi enviado ao Conselho Nacional de Educação. Nós pedimos uma reunião com o Conselho Nacional de Educação, que nos recebeu. Esse documento também foi enviado à CIRTE do Conselho Nacional de Saúde. Fizemos, novamente, reafirmamos os nossos compromissos com a formação e, logo depois, vem a portaria 544 do MEC, que flexibiliza tudo e afirma que esta situação de excepcionalidade ela será mantida até 31 de dezembro de 2020. Então, o MEC nos coloca um tempo que não é um tempo curto e ele diz disciplinas teóricas, práticas, estágios e laboratórios podem ser realizados por meio remotos, mas também diz que, a depender das diretrizes curriculares nacionais de cada curso. Bom, este fato nos impôs sentar juntos as gestões e pensar, bom, como faremos, como continuaremos este diálogo? Também fomos recebendo perguntas, demandas, questionamentos, elogios, críticas, um conjunto de comunicações que nos diziam precisamos continuar dialogando, precisamos tomar decisões, mas precisamos continuar dialogando. E é neste sentido que temos orientado o nosso trabalho e agora seguiremos orientando. na defesa da formação de qualidade, na defesa da presencialidade, mas também no reconhecimento que esta situação de excepcionalidade nos exige sensibilidade, nos exige escuta, diálogo e firmeza naquilo que defendemos e naquilo que vamos construir para nos orientar, como categoria, como categoria docente. Então, eu vou passar para a Ana Sandra, porque acho que ela tem muitas coisas importantes para comunicar sobre aquilo que fizemos nesta última semana, apesar de um tempo curto, uma semana de muito trabalho. Ana, por favor. Isso, Angela. Queria reiterar aquilo que você já colocou, que o diálogo, o confronto de ideias, o debate respeitoso, a descentração necessária, a reflexão e compreensão na diferença, o desenvolvimento de atitudes, afetos que acolhem, eles precisam ser a marca do processo de formação em psicologia. E esse conjunto de requisitos formam a identidade profissional e a gente acredita que isso não se adquire por meio de ensino à distância. Isso exige convivência, contato com as diferenças, e essas diferenças culturais, inclusive, exigem, então, inter-relação entre docentes, entre estudantes, entre a comunidade, exige na nossa compreensão e naquilo que orienta nossas diretrizes curriculares, exige presença. Então, estou dizendo isso para dizer da nossa defesa e aí ratificar tudo isso que você traz, Angela, de que a psicologia se faz com presença e que a gente não está aqui pautado a questão de uma possibilidade de uma formação AD em psicologia, porque isso, as nossas diretrizes curriculares, elas já nos balizam de uma forma suficientemente satisfatória. A gente se orgulha muito delas, inclusive desse processo, Angela, que você resgatou para nós. E aí eu acho que, sendo fiel a esse processo que a gente vem construindo, de fazer as coisas de uma forma dialogada, num processo de escuta, e para ratificar que, para a psicologia, esses processos democráticos, efetivamente, são um valor. E aí ele precisa transpor o discurso, ele precisa estar também na prática. Eu queria anunciar para vocês, assim como Angela falou, né? A gente tem trabalhado intensamente, né? Sem fazer distinção, às vezes, de dia, de noite, de horários, enfim, para que a gente pudesse dar conta de um projeto que, minimamente, a gente entende que dá conta de ser respeitoso com todos os atores que estão envolvidos nessa questão. Então, a partir de segunda-feira, o Sistema Conselhos, que compõe o Conselho Federal, os 24 Conselhos Regionais de Psicologia, com a ABEP, nós estaremos lançando, então, o seminário, né? O seminário é Formação em Psicologia no Contexto da Pandemia, da Covid-19, e aí a gente vai discutir o impacto da portaria 544, de 16 de junho de 2020, que se refere à flexibilização das práticas de estágio. O que é esse processo de seminário, né? Nós compreendemos, a partir daquilo que a Angela já trazia, né? De um conjunto de informações que foram nos chegando, via ouvidoria, via ABEP, via Conselhos Regionais, que essa escuta, ela é extremamente importante, porque a gente vive num momento de excepcionalidades. E, então, a gente produziu, pensou, articulou com os Conselhos Regionais um seminário que vai acontecer em todos os 24 Conselhos Regionais. Esses seminários, eles devem, assim, ser realizados em parceria com a ABEP, nos estados em que tem os núcleos regionais. Os núcleos regionais vão, podem e devem ser chamados para participar junto, onde não tem o núcleo regional, nós organizamos aí um conjunto de pessoas, né? Que estão à disposição para participar desses seminários. Esses seminários, a gente pensou, eles devem ocorrer em três tempos. Entendendo que nós precisamos chamar os coordenadores para escutá-los, chamar os professores, supervisores, para que também façamos essa escuta, e chamar também os discentes, os estudantes, para que a gente possa também escutar essas demandas. O seminário, ele tem eixos estruturantes, que são ali, vão fazer ali uma, como é que eu posso dizer, um disparador dessas discussões. Tem questões norteadoras, que tem o objetivo de nortear um pouco essas discussões. Esses seminários, eles têm data para acontecer, porque o nosso tempo é extremamente exíguo, e a gente precisa ter uma resposta, um respaldo rápido, assim, no tempo. E aí, a ideia que está colocada, né, a proposição que a gente está se... O desafio que a gente está se lançando, né, porque é um desafio que a gente calculou ali com dias muito curtos, é de que em meados de julho, a gente já precisa ter a sistematização desses seminários. Então, cada regional, ao realizar esse seminário, ele vai preencher formulários com a síntese, a resposta desses seminários. O CFP e a ABEP receberão essas formulações. Tem ali um tempo curtíssimo para fazer a sistematização de tudo isso que chega dos conselhos regionais. E, em meados de julho, nós vamos estar fazendo o seminário nacional, já com a sistematização de tudo isso que veio desse processo amplo de escuta. Nós entendemos que não é possível fazer nada sem isso, né, Ângela? É muito importante que a gente possa escutar as pessoas que são as principais envolvidas nesse processo, nessa temática, e queremos ouvir, certamente, a todos. Então, o que a gente espera é que, a partir da realização do seminário nacional, depois desse amplo processo de escuta, e aí eu já quero fazer um apelo e um convite a todas as pessoas que estão envolvidas aí nesses grupos, né, que a gente foi mencionando, os coordenadores, os professores, os alunos, que eles possam se inteirar nos seus regionais, buscar saber quando que vai ser. O CFP vai se organizar para divulgar as datas que vai estar acontecendo, como a gente tem feito com a divulgação dos eventos regionais. Então, nós vamos nos organizar para também divulgar. Se vocês tiverem dúvida quando que vai ser em tal lugar, eu peço que também nos acione, nos procure, porque a ideia é de que a gente tenha a maior participação possível para que a gente possa fazer esse diálogo, para que a gente possa fazer esse debate. Esses seminários vão acontecer promovidos pelo CRP. Os regionais, os conselhos regionais, em parceria com os regionais que têm os núcleos da BEP, vão convidar, a BEP vai estar presente com os regionais. Nos regionais que não contam com a presença dos núcleos da BEP, nós temos, organizamos um conjunto de pessoas que estão disponíveis para também participar da BEP, um conjunto de pessoas da BEP e do CFP que podem também participar desses eventos regionais. E aí, queria reforçar esse convite para que todos vocês fiquem atentos, que acionem os conselhos regionais para procurar essa informação. As divulgações, as informações sobre os seminários, as datas, vão estar disponíveis tanto na nossa rede aqui do Conselho Federal, dos conselhos regionais, quanto nas páginas oficiais da BEP, para que vocês possam se inteirar desses processos, para que vocês possam efetivamente participar. Reforçar. É muito importante que todos nós participemos, é muito importante que a gente vá lá falar o que a gente está pensando sobre isso, como é que é essa realidade, para que a gente possa construir um processo e findar com um produto, com um projeto de trabalho para essa situação de excepcionalidade que dê conta de que a gente possa defender e de que a gente possa continuar de forma muito transparente e nítida essa nossa defesa intransigente por uma formação que preserve a qualidade ética, que preserve a qualidade técnico-científica e que preserve, sobretudo, a possibilidade de uma psicologia inclusiva, de uma psicologia que acolhe e que jamais sejam processos que excluam pessoas, que produzam dificuldades de participação, enfim. E aí, dizer que o Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia e a BEP, nós estamos juntos, irmanados, de mãos dadas, com um único propósito e um único objetivo, que é defender uma formação de qualidade, uma formação ética e tentar fazer isso da forma mais inclusiva, da forma mais acessível e da forma que contemple a escuta de todas as pessoas que, nesse momento, passam por esse processo e precisam de respostas, que a gente entende que são respostas que precisam ser dadas urgentemente, mas a gente entende que, como um processo, precisa ser construído coletivamente, conjuntamente, como a gente tem, historicamente, no sistema Conselhos e Psicologia, pautado a dinâmica de todos os nossos trabalhos. Então, contem conosco. Ângela, queria que você pudesse fazer suas considerações finais, para que a gente pudesse encerrar o nosso vídeo. O que eu queria dizer agora, e eu quero falar diretamente às nossas e aos nossos colegas docentes, e aos estudantes, às estudantes, nós somos absolutamente sensíveis a todas as dificuldades que estão sendo vividas por vocês, aliás, elas estão sendo vividas por nós também, né? Nós temos certeza de que a vida não está fácil para quem está na docência, com tantas demandas, tantas pressões, com tantas preocupações, assim como não está fácil para estudantes, com tantas novas demandas e exigências, com acessibilidade nem sempre boa ou limitada, para aquelas e aqueles que estão em vias de concluir o seu curso, que têm seus planos, seus projetos, seus sonhos. Então, nós somos absolutamente sensíveis e solidários. Mas nós acreditamos que, para passar por esse momento e para passar bem tudo o que é possível estar bem, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar em diálogo o tempo todo, e nós temos que saber que, hoje, defender a categoria docente, a categoria estudante WEPRO e a categoria profissional, passa por defender nossos princípios, passa por defender o necessário diálogo. Nós temos certeza que, agindo juntos em diálogo, e convictos dos nossos princípios, nós sairemos fortalecidos desse momento tão difícil. Estamos juntos, tenham a certeza disso. Estamos juntos, na defesa das pessoas, na defesa da nossa profissão, da nossa ciência, e da sociedade para quem nós trabalhamos. Exatamente, Ângela. E aí, eu queria só, antes de finalizar, fazer um informe. Esse vídeo, ele não... Como a gente tinha uma certa urgência para colocar o vídeo, entendendo que a gente precisava fazer essa comunicação com a categoria, com a sociedade, e aí a gente teve um imprevisto com a nossa intérprete de Libras, e ela não pôde entrar para que já pudesse, como a gente tem buscado fazer os nossos diálogos, sempre na perspectiva que é um princípio, uma defesa inegociável da psicologia, da perspectiva de inclusão. Então, esse nosso vídeo, ele vai sair agora, no primeiro momento, sem a intérprete de Libras. Mas queria dizer que ele será editado ainda essa semana, e que ele será repostado com, aí sim, da forma que a gente entende que precisa ser, com a presença e a participação da intérprete. Então, dito, feito esse informe, queria reforçar algo que eu sempre tenho dito, em todos os diálogos que nós temos tentado realizar com a categoria, vocês que nos acompanham sabem que, nas mais diversas pautas, nos mais diversos campos da psicologia, a gente tem procurado estabelecer essa relação, que é uma relação de aproximação, de diálogo. A gente não tem todas as respostas, a gente está nesse processo de construção, de formação, mas a gente entende que esse processo, ele é mais difícil, ele é mais, talvez mais demorado, quando a gente faz junto, quando a gente faz em diálogo, quando a gente faz com o processo participativo. Mas a gente defende esse processo como um valor. A gente não pode falar sobre as situações sem chamar para discutir aquelas pessoas que são as pessoas diretamente envolvidas com aquelas situações. Aquilo que eu vou reforçando sempre, nada de nós sem nós. Então, a gente precisa escutar vocês, e aí, Ângela, reforçar também isso. Eu também sou professora, a gente sabe como a gente está sofrendo por toda essa adaptação que o mundo impôs, que essa situação toda impôs a todos nós, e também dizer que eu sinto na pele todos os dias como tudo isso tem sido difícil. Mas dizer que a gente está junto, que a nossa perspectiva não é de fechar o martelo, sentenciar e dizer isso e acabou, é dizer não, vamos conversar, vamos dialogar, vamos pensar junto, e qualquer que seja o caminho que a gente vá escolher para percorrer, a gente vai ter feito isso junto. E eu sei que isso pode até, no final, talvez todas as pessoas não se agradem dos encaminhamentos que foram feitos, mas a gente tem a perspectiva de que foram, foi feito da forma mais democrática possível, mais participativa possível, e isso também é um princípio que a gente precisa defender até o fim. Então, estamos juntos, contem sempre conosco, o CFP e a ABEP estão aí nessa posição de escuta, de parceria, de diálogo, e eu já queria agradecer aqui enormemente aos conselhos regionais de psicologia que aceitaram de pronto, que vieram junto, que estão junto com a gente para fazer esse processo, dizer que se a gente não estivesse juntos, de mãos dadas, tudo isso seria não só difícil, talvez seria improvável, talvez seria não possível de ser realizado. Então, muito obrigada pela parceria, estamos juntos e a partir da segunda-feira nós teremos mais informações e vamos sempre nos comunicando para vocês com relação à realização dos seminários. Muito obrigada a todos por nos escutar até agora, enfim, que todos possamos ficar bem, se cuidar e cuidarmos uns dos outros também, que é muito importante. Obrigada, obrigada a todos aqui que estão nos ouvindo, a Ana Sandra, aos Núcleos ABEP, temos muito trabalho pela frente, vamos lá. Tchau, tchau, tchau.